As do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus na oração da manhã, também todos aqueles que estão nos assistindo, glória a Deus, um grande abraço pessoal da Bolívia, do Paraguai, que eu esteja abençoando vocês também, como é lindo podermos começar esse dia na presença de Deus, sabendo que Deus é conosco em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Oseias, Oseias capítulo 10 versículo 12, Oseias capítulo 10 versículo 12, eu disse plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor, harem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar o Senhor para que Ele venha e faça chover justiça novamente sobre vocês. Pai, queremos te glorificar por esse dia, te louvar, Senhor Deus, pela tua graça, como é maravilhoso vermos que tu és o Deus que muda a história do teu povo, quando te buscamos de todo o coração. Bem Espírito Santo, Deus vem estar ministrando nessa manhã, precisamos, Senhor, da tua palavra viva, Senhor, e te glorificamos, em nome de Jesus, amém e amém. Quando o profeta Oseias traz a revelação de Deus para o povo de Israel, o povo de Israel se encontrava numa situação totalmente distanciado da palavra de Deus. O governo de Israel havia se desviado, havia uma devassidão por parte da liderança de Israel e havia uma zombaria sobre a liturgia do culto e já não se buscava mais ao Senhor. E Deus, ele chega com uma palavra e diz, olha, o que eu tinha falado para vocês, eu disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor, harem o solo endurecido do seu coração. O solo devastado, diz a tradução original. Nós vivemos numa época em que nos encontramos numa situação muito similar à situação do povo de Israel. O governo havia tomado medidas que eram totalmente contrárias ao Senhor, havia por parte do povo um desvio da palavra de Deus, não se buscava mais a presença de Deus, pelo contrário, havia uma idolatria, havia uma mundanização do culto, de modo que Deus trouxe várias consequências severas ao povo de Israel. E o capítulo 10 é uma das palavras mais duras do Senhor. Mas ele vem com um raio de esperança, com uma luz, com uma gotinha de esperança, em que diz, olha, se a situação for difícil, se você encontrar um solo arenoso, se você estiver numa situação problemática, se você não souber como continuar. Talvez você está nesse ano, ou nesse início do ano, com desafios, talvez um emprego, onde as coisas desandaram, um relacionamento muito problemático, situações pessoais complicadas, e talvez seja realmente como um terreno totalmente devastado. E Deus, ele chega com uma palavra para que haja um reavivamento, um replantio, uma reconstrução dessa situação destruída, situação desesperada, situação desalentada. E ele chega para eles, olha, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Harem este solo endurecido do seu coração, pois a hora de buscar ao Senhor, para que ele venha e faça chover novamente justiça sobre vocês. O poder da palavra de Deus nos capacita a reiniciarmos, a recomeçarmos, a novamente construirmos, a voltarmos ao primeiro amor. Existem muitas situações em que nos sentimos totalmente devastados. Em 1 Samuel 30, nós vemos Davi volta para casa e o inimigo havia pelejado contra a cidade, totalmente devastado, todos os familiares sequestrados, e a Bíblia diz que eles entraram num desespero. E Davi, todos os homens começaram a chorar, queriam até apedrejar Davi. A Bíblia fala, mas Davi decidiu buscar ao Senhor. E nós vemos muitas vezes na palavra de Deus, como nós podemos reencontrar, como nós podemos novamente. Em Jeremias 4, ele fala no versículo 3, assim diz o Senhor ao povo de Judá e Judí, passem o arado na terra endurecida. Irmão, nós precisamos novamente nos dispor, nos levantarmos, tomarmos posição para que essa situação seja mudada. Se nós nada mudarmos, nada será mudado. Se nós nada fizermos, nada acontecerá. Deus quer mover de uma maneira sobrenatural, mas Ele faz isso só quando os seus servos, quando os seus filhos se levantam e acionam a palavra de Deus no seu coração. Eu acho maravilhoso como a Bíblia relata sobre várias situações, quando pessoas, quando situações entraram, quando pessoas buscaram diferentes modos, diferentes atitudes para estarem na presença de Deus. Em Jeremias capítulo 29, nós temos assim, em que Deus diz, porque eu conheço os meus planos que eu tenho sobre vocês, planos de bem, não planos de sofrimento, eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Versículo 12 fala, Aleluia, Deus quer mudar o rumo da sua vida, mas para isso você precisa tomar posição. Para que seja tomada posição, nós vemos muitas vezes também no Novo Testamento, qual era a atitude quando Deus queria fazer algo novo. Nós vemos em Atos capítulo 13, havia algumas coisas que Deus queria mudar na igreja, aí Ele fala no versículo 12, Enquanto cultuavam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo disse, e aí vem a atitude nesse caso, em relação a separar Banabé e Saulo. E a Bíblia fala, depois de jejuar, oraram, lhes impuseram as mãos e agiram. Existe, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos aqui, que existe, primeiramente, eles estavam reunidos, enquanto cultuavam ao Senhor. Existe uma pré-condição para que nós possamos romper no sobrenatural, é nós estarmos em comunhão, você precisa da comunhão dos irmãos. Não tem como você estar afastado da comunhão, e você ter um romper, você conseguir vitória sobre seus filhos, no relacionamento, no seu trabalho, nas suas finanças, se você não estiver no padrão de Deus, você não vai conseguir vitória. E a Bíblia nos mostra aqui, sobre algumas coisas necessárias. Primeiramente, você precisa identificar onde está o problema. O coração endurecido, o terreno devastado, a situação, o inimigo deixou tudo devastado, destruído. Você encontra a situação do seu coração, a situação da sua empresa, do seu relacionamento, destruído. Isso não tem a ver apenas com o próximo, essa mentalidade de devassidão, ela atinge o nosso coração. Então, a princípio, primeiro, o nosso coração tem que ser restaurado, para que depois possamos restaurar outras pessoas. E a Bíblia nos mostra que nós, se voltarmos à comunhão, nós precisamos de comunhão, você precisa de comunhão dos irmãos, você precisa de uma igreja. Qual? Isso você pode escolher, a bel prazer, mas você precisa de uma igreja, em que você congrega. A Bíblia fala que quando João, no Apocalipse, ele olha para trás e ouve a voz do Senhor, ele vê-se no meio daqueles candelabros. Ele se vê no meio da igreja. Jesus aparece na igreja. A igreja é obra de Deus. Nós necessitamos da igreja, para podermos ser vitoriosos, para nossos filhos terem força, para nós podermos ter uma expressão em questão da vitória sobre o Senhor Jesus. Depois Deus nos dá armas. Quando você identificou, precisa restaurar, precisa redificar, precisa reviver, precisa reanimar esse corpo semi-morto, esse terreno devastado, essa construção semi-destruída. E para isso você tem a arma para voltar ao amor do jejum e da oração. E nós vemos sempre quando o povo estava numa situação de desespero, buscaram a Deus em oração e em jejum. E se você tem uma igreja onde você tem reunião de oração, não sei se é semanal, se é mensal, se é diário, faça um propósito com Deus. Diga a Deus, e identifique claramente, Senhor, eu quero fazer um propósito para que haja restauração na situação em relação ao meu filho. Porque ele está se distanciando do padrão. Então, nesse momento, pega um parceiro de oração, pega um irmão e jejua e ora junto com essa pessoa. Fala, Senhor, nós vamos fazer um propósito, faz um propósito, não sei, de sete semanas, um tempo. Senhor, nesse tempo, eu quero especificamente buscar a Tua presença. Primeiro, para sondar o meu coração e ver como ou em que situação eu estou. Em segundo lugar, para que eu tenha autoridade de Deus e sensibilidade do Espírito Santo para poder operar, para poder ministrar nessa pessoa. Em terceiro lugar, em nome de Jesus, autoridade para que toda a força do inferno possa estar indo embora e para que o amor seja restaurado. E você vai ver como Deus, Ele nos capacita, como andarmos na presença de Deus. Eu acho maravilhoso, Ele diz aqui, nesse tempo de jejuar, eles oraram conjuntamente, oraram em comunhão, em Atos 13, 3. Depois de jejuar, oraram em comunhão. Quando nós dobramos o nosso joelho, Deus, Ele desdobra ou desfaz todos os nós que o inimigo colocou. Nós muitas vezes esquecemos do padrão de Deus e de que temos autoridade para mudar a situação que o inimigo distorceu. Você tem autoridade. E Deus começa a ministrar nas nossas vidas quando nós permitimos o Espírito Santo operar nas nossas igrejas. A Bíblia fala em Atos 14, quando o apóstolo Paulo, versículo 23, em cada igreja, os apóstolos escolhiam líderes, eles oravam, jejuavam e entregavam os líderes à proteção do Senhor em quem eles haviam crido. Existe um poder sobrenatural quando você ativa o Espírito Santo no mundo, dentro da tua casa espiritualmente, para que Deus te dê autoridade, para que você possa discernir discernir o que está acontecendo, para que Deus te dê estratégia de como vencer a situação na empresa, situação financeira e que para que você possa tomar decisões e Deus vai honrar a tua fé, Deus vai mudar essa posição, Deus vai te dar vitória. Vai restaurar a alegria novamente na tua casa, vai restaurar o ânimo no teu trabalho, vai restaurar a tua fé no relacionamento. Você não vai simplesmente olhar as coisas indo morro abaixo, mas você vai no poder do Espírito Santo acionar o poder da palavra de Deus para as coisas vão morrer acima. Deus, Ele te capacita, nós podemos andar na presença de Deus. Em 1 Samuel 30, a Bíblia fala, mas Davi se reforçou no Senhor. Ele se animou, ele se encorajou no Senhor. Nós precisamos, primeiramente, entender, discernir aquilo que o inimigo está fazendo, saber que Deus, Ele tem o controle, Deus tem autoridade. Nós precisamos, novamente, de uma posse da autoridade que Deus nos deu para mudar a situação, para que essa tristeza não tome mais conta de você, para que esse desânimo não tome mais conta de você, para que essa situação dê uma definição espiritual, quando começamos a definhar fisicamente, você possa restaurar, possa, novamente, a tua saúde possa estar voltando. Deus, Ele nos capacita, em nome de Jesus, para que possamos acionar o Espírito Santo no poder de Jesus Cristo e que Ele esteja atuando de forma viva dentro da tua família, dentro do teu coração, dentro das finanças, dentro da sua empresa. Mas, para isso, precisamos ativar o Espírito Santo. E Deus, Ele quer operar nas nossas vidas. Ele quer fazer a obra. Muitas vezes, nós não percebemos aquilo que o inimigo faz. A Bíblia fala, mas Davi se reanimou no Senhor. Davi buscou, novamente, as armas do Senhor. Davi perguntou, Deus, o que eu devo fazer? Deus, Ele dá estratégia. Deus quer te dar estratégia. Não aceita a fronta do inferno de deixar a situação como está. Eu lembro, numa época da nossa vida, em que havia muitos desafios, quer sejam profissionais, familiares, de saúde, foi quando nasceu a oração da manhã. Irmão, Deus nos dá autoridade. Quando buscamos a presença de Deus, buscamos de todo o coração, Deus muda a tua história, irmão. Você não vai precisar ficar nessa tua situação lamentando. Deus vai mudar essa história. Mas para isso, nós precisamos levantar, irmão. Deus já pagou o preço, colocou tudo à sua disposição. Nós só precisamos ativar essas armas que Deus nos deu. Deus, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa vida. Ele é Deus que muda a história. Ele disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido do seu coração. Pois é a hora de buscar o Senhor para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Quando nós permitimos Deus mudar a nossa história, quando permitimos a atitude do Senhor, quando novamente investimos na obra, quando permitimos que o nosso foco é o Senhor, quando temos saudade de Deus, quando buscamos a palavra de Deus, quando começamos o ano novamente com uma saudade, com um amor, com uma busca novamente fervecida dessa presença de Deus nas nossas vidas, Ele muda a nossa história. Quando nós buscamos, Ele nos dá novamente a autoridade de nós voltarmos ao primeiro amor, de termos alegria no nosso trabalho, de realmente restaurar essa situação devastadora que existia, do nosso sentimento, todos os nossos pensamentos, toda essa afronta do inferno, onde temos tantas notícias más que nos encontram, onde nós buscamos tanta informação na mídia que hoje em dia é totalmente distorcida, focada apenas nos seus interesses, onde Ele traz uma notícia grande sobre algo que na verdade não é tão veemente para nós, mas Ele faz incutir na nossa mente como se fosse. Nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos aumentar a voz de Deus e diminuir a voz do mundo. E Deus quer mudar a tua história, você pode vencer nessa situação, Deus vai fazer você dar a volta por cima. Eu lembro da minha situação quando era jovem, tinha problemas de saúde muito grandes, eu lembro quando Deus me chamou para o ministério, eu achei que jamais eu poderia fazer qualquer coisa. Eu tinha razão, eu não posso, mas Deus pode em você, Deus pode mudar a sua história, se Deus é por nós, quem será controlado? Irmão, Deus pode mover, a começar nosso coração endurecido, você novamente ter amor, você novamente dar um sorriso, mesmo que a situação não pareça boa, você ter uma palavra de encorajamento, mesmo que para você a situação seja dura. A Bíblia diz que José estava encarcerado, ele estava numa prisão e ele chega e vê dois presidiários e ele pergunta, tudo bem com vocês? Vocês parecem tão tristes. Sabe, quando nós olhamos para a situação do outro e não levamos muito em conta a nossa autocomiseração, não temos essa autopiedade de sempre só pensarmos em nós, mas olhamos para a outra pessoa. Deus abre nosso entendimento sobre o problema e faz você ser uma pessoa que traz solução, mas para isso buscamos a presença de Deus. Comece a ser buscando a presença de Deus, para que esse amor seja restaurado, para que essa fé novamente seja restituída, para que você possa ser uma bênção. Deus fala que ele começou a boa obra e ele vai completá-la. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz que se nós buscarmos a Deus, eu acho maravilhoso o salmista, e ele fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus pode, Deus vai, ele quer mudar a sua situação, creia no poder de Deus, comece a ativar aquilo que Deus tem colocado no seu coração e você vai ver esse terreno devastado, essa plantação destruída, esse coração endurecido, essa situação em sua volta desesperadora, Deus vai mudar, Deus não só vai trazer alegria, como vai fazer de você uma pessoa que encoraja outras pessoas para o louvor da obra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Oh glória, oh glória, oh querido Deus, oh seu Deus, muito obrigado, Senhor, que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, que nós podemos chegar na tua presença, Senhor, e se eu começar mais um dia, Senhor Deus, contigo, Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por tudo que nos tens dado, Senhor, e que nós possamos realmente crer nesta tua palavra, Senhor, perdoa quando permitimos que o nosso coração endurece, quando nós permitimos tantas influências, Senhor, deste mundo, Senhor, daquilo que está em nossa volta, permitimos que nós cultivamos as coisas erradas no nosso coração, Senhor, nós queremos levantar os nossos olhos para ti, e queremos ter uma boa semente no nosso coração, ah seu Deus, que nós realmente possamos ter esse amor a ti, Senhor, que tu venhas nos instruir, nos capacitar, nos usar, nos abençoar, para que nós possamos andar nesta tua graça, Senhor, teu amor é tão grande, Senhor, muito obrigado, Senhor, que não desiste de nós, muito obrigado, que nós sempre podemos chegar na tua presença, e Senhor, conhece o coração de cada um, Senhor, nós queremos entregar o nosso coração de pedra, e queremos, Senhor, um coração de carne, um coração que ama, um coração, Senhor, que está sensível a tua palavra, um coração que tem paixão, Senhor Deus, pelas pessoas em nossa volta, oh Senhor Deus, capacita-nos, usa-nos, que nós possamos estar em comunhão, Senhor Deus, com os irmãos, com a tua palavra, que a tua palavra possa ser viva no nosso coração, que nós possamos nos alimentar da tua palavra, junto com os irmãos, andando e sendo vitoriosos, precisamos de ti, Senhor, são tantas as situações, muitas vezes, na nossa vida, onde é que nós não sabemos como continuar, mas Senhor, pega-nos na tua mão, Senhor, e nos deixa ter, Senhor, esse coração obediente a ti, que nós possamos ter boa semente, e Senhor, ser frutíferos, em nome de Jesus, cuida-te cada um, Senhor, entregamos este dia nas tuas mãos, oh glória, Senhor, e nós dizemos obrigado, obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua presença, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.